Boa noite amigos, boa noite a todos do Instagram, amigos, clientes, você que trabalha com refrigeração ou você que tem equipamentos do segmento da refrigeração. Hoje eu vou falar sobre uma forma de economizar energia nos equipamentos de refrigeração comercial, câmera frigorífica. Então eu estou atendendo alguns clientes de câmera frigorífica e de vez em quando surgem situações em que eu preciso encontrar soluções para os clientes. E uma dessas situações que aconteceu foi hoje, um cliente costuma desligar a câmera frigorífica todo dia quando sai do estabelecimento, por volta de 10 horas da noite, desliga a câmera frigorífica para ligar no dia seguinte, para ter uma economia de energia. Só que aí o que acontece? Quando o cliente faz isso, ele corre um certo risco de perda de produtos, por não ter um controle de temperatura, pode acontecer durante a noite a temperatura subir e aí tem um aumento de temperatura, perda de produtos. Então eu vou colocar aqui uma solução para que você que é profissional da refrigeração consiga gerar essa solução para o cliente, para ter uma economia de energia em horários que o cliente quer desligar às vezes a câmera. Ou você que tem uma câmera frigorífica precisa de uma solução dessa, eu vou mostrar aqui como é que se faz para você gerar essa economia de energia. Só que antes deixa eu compartilhar aqui com os amigos, né? Jogar essa live aqui para alguns amigos, então para poder participar também. Então deixa eu compartilhar, peço que você me dê uma ajuda, faça o mesmo aí também, meu amigo. Comece a compartilhar essa live aqui para poder ajudar mais amigos ou pessoas que precisam dessa solução na refrigeração. Então estou enviando aqui, já fiz o compartilhamento. Então eu vou mostrar aqui a você como é que você faz para poder gerar essa solução para um cliente, tá? Então se você tem um cliente que precisa desligar a câmera frigorífica, ou às vezes o cliente quer economizar energia e você, profissional da refrigeração, tem que ser a pessoa que vai gerar essa solução para o cliente. Então é uma forma bem simples, bem tranquila, bem fácil de você gerar essa solução sem a necessidade do cliente desligar a câmera todo santo dia. Então ele vai conseguir gerar uma economia de energia sem precisar desligar a câmera. Caso ele precise desligar, também é possível fazer isso, só que de forma automática pelo controlador. Assim ele não esquece de desligar e não esquece principalmente de religar no dia seguinte. Então eu vou mostrar aqui essa solução para você apresentar para o seu cliente. E desde já deixa eu agradecer aqui ao Celso ID da Coel, né? Foi com quem eu aprendi essa solução, né? E hoje em dia eu procuro aplicar nos meus clientes que precisam dessa solução. Vamos lá! Eu preparei aqui, eu já deixei prontinho aqui o controlador que eu costumo utilizar. Então deixa eu virar aqui a câmera para facilitar, né? Mostrar esse conteúdo para vocês, tá bom? E antes de mostrar, eu vou ter que mostrar o quê? Como é a ligação do controlador para que você entenda, né? O que é que eu vou fazer aqui. Vamos lá! Aqui eu tenho o controlador, olha só! Esse aqui é o controlador Y39 da Coel. Eu vou gerar essa solução com esse controlador. É possível fazer com outros controladores? Sim, é possível! E para poder fazer com que o equipamento do cliente, câmera frigorífica, qualquer tipo de equipamento, que ele tenha um controlador de temperatura, ligue e desligue sozinha, ou você tenha um set point econômico, que eu vou explicar aqui para você, você vai precisar do controlador e vai precisar também de um interruptor horário. Que no caso eu estou utilizando esse interruptor horário aqui, ó. O BWT-40. Então, eu já deixei preparado aqui o esquema elétrico, tanto o controlador, quanto também algumas configurações importantes que eu vou precisar mostrar a vocês aqui, tá bom? Então vamos lá! Primeira coisa, pessoal, deixa eu me posicionar melhor aqui, para mostrar. Primeira coisa, quando o cliente quer gerar essa economia de energia, ele tem a mania de desligar o equipamento, ou solicitar que algum funcionário faça isso. Desligue o equipamento geral, da câmera frigorífica, ou do expositor, seja lá qual for o equipamento, e aí no dia seguinte ele precisa religar. Só que fazer isso gera um risco, né? Com a perda de produtos, ou às vezes até o profissional, o funcionário, ou o dono, esquece de desligar. E aí naquele dia não vai ter economia de energia. Para poder com que isso seja de forma automática, você pode utilizar um interruptor horário. No caso, você pode utilizar um interruptor horário desse tipo aqui, pode utilizar um interruptor horário desse tipo, mas eu vou utilizar o BWT40, que é o interruptor horário que hoje em dia está sendo mais utilizado, né? E vou mostrar até como configurar esse interruptor horário também, se você tiver algum tipo de dúvida. E para evitar que o cliente ligue e desligue a câmera, eu geralmente coloco uma outra situação para o cliente. Eu coloco que o cliente pode, ao invés de desligar a câmera, ele colocar um setpoint diferente. Como assim? Bem, primeiro deixa eu explicar o que é setpoint, né? Setpoint é a temperatura de controle da câmera fria do equipamento. Então se o cliente, vou dar um exemplo aqui, que ele tem uma câmera frigorífica de congelados, e que o setpoint é de menos 18. Significa que o equipamento, ele vai refrigerar, refrigerar, até que o controlador perceba a temperatura através do sensor de temperatura, que chegou a menos 18. Quando chegar a menos 18, o controlador vai desligar o sistema de refrigeração, e aí vai subindo a temperatura ao longo do tempo, certo? Durante a madrugada, isso acaba demorando mais a acontecer. Esse aumento de temperatura demora mais porque a porta está fechada, não tem entrada de novos produtos, e não tem abertura por parte dos funcionários. E aí, nesse momento, ele pode gerar uma economia de energia, e muitos acabam desligando. Mas não há necessidade de desligar o equipamento, pode gerar o quê? Um segundo setpoint, chamado de setpoint econômico. Então se você tem uma câmera frigorífica com menos 18, geralmente ela vai desligar com menos 18 a refrigeração e vai religar com menos 16. Então, geralmente a gente trabalha com delta, que é o diferencial. A diferença de temperatura entre quanto desliga e quanto religa. A gente geralmente utiliza esse diferencial de 2 graus, 2K. Agora você pode colocar o setpoint econômico. É um setpoint, uma temperatura um pouco mais alta do que a normal. Então eu vou dar esse exemplo. Se eu tenho menos 18 como setpoint da minha câmera, eu posso colocar ela como setpoint econômico, por exemplo, e menos 15. Então se eu tenho a temperatura de setpoint 2, de menos 15, ela vai trabalhar entre menos 15 a menos 13. E aí, com certeza, desse formato, vai economizar energia, porque o equipamento vai ficar bem menos tempo ligado durante o período que você quer colocar esse setpoint econômico, não sendo necessário desligar. E aí você também não tem o risco de aumentar demais a temperatura do produto. Isso vai acontecer de forma automática. Um exemplo, o cliente pode configurar o setpoint 2, que é o setpoint econômico, para acontecer à meia-noite e voltar ao setpoint normal, por exemplo, às 6 da manhã. Então durante a meia-noite até às 6 da manhã, a câmera frigorífica dele vai trabalhar com o setpoint econômico. No caso, menos 15 até menos 13. Então vai desligar com menos 15, vai religar com menos 13. E vai ficar trabalhando nessa faixa de temperatura durante o horário que ele quiser programar. Então essa é uma forma. É o setpoint econômico que eu vou te mostrar agora como é que se faz isso. No controlador que eu estou utilizando, no caso é o Y39 da Coel, você vai precisar, para poder acionar o setpoint econômico, que é o segundo setpoint, o setpoint 2, você vai precisar de um contato para você informar o controlador que está na hora de acionar o setpoint econômico. E que contato é esse que você vai utilizar? Vamos aqui ao esquema elétrico do controlador. Aqui eu tenho o esquema elétrico do controlador Y39. Vejam aqui. Aqui é o esquema elétrico. E nesse esquema elétrico, você tem aqui as entradas. Nessas entradas, do 9 para o 10, se utiliza o sensor de temperatura ambiente. Do 9 para o 11, você usa o sensor de temperatura do evaporador. No caso, a sonda 2 que a gente utiliza para degelo. Ou podemos até utilizar também para setpoint econômico. Mas essa aula vai ficar para uma próxima oportunidade. Vamos primeiro aprender o setpoint econômico através da entrada digital. O que é uma entrada digital? Vamos lá. Entrada, que são variáveis. Entradas variáveis. No caso, essa aqui. É variável, porque varia a temperatura. E aí o controlador manda uma microtensão para cá. E essa tensão volta variável. Então, sinal variável é um sinal analógico. E um sinal digital é um sinal que só tem dois estágios. Só liga e desliga. Então, o sinal digital desse controlador, você utiliza entre o terminal 9, 9. Esse sinal digital pode ser o interruptor de porta. Mas nesse caso aqui para o setpoint econômico, nós vamos utilizar um outro componente. Então, o sinal digital nada mais é que o quê? Um contato, abre e fecha, que vai do 9 para o 12. Do 9 para o 12. Percebam que esse aqui é um contato que a gente chama de contato seco. Você não manda atenção. É somente pegar um cabo saindo do terminal 9, entra no interruptor ou num contato, abre e fecha. Saiu do contato, abre e fecha, vai para o 12. Ou vice-versa, tá bom? O importante é que não pode haver tensão. É um contato seco, que a gente chama de contato seco. E quem vai fazer a função dessa entrada digital vai ser o interruptor horário. Então, deixa eu mostrar ali o interruptor horário que eu estou utilizando. Esse aqui é o interruptor horário, o BWT40. Deixa eu tirar ele até da caixinha do posicionamento ali. Pera aí, deixa eu pegar aqui uma chave, uma chavezinha para tirar ele dali e conseguir mostrar a vocês o contato dele. Esse é o BWT40, o interruptor horário, que tem 40. Pera aí. Pronto. Agora eu tirei aqui, pessoal, BWT40. Esse interruptor horário que vai fazer a função daquele contato digital. Através do quê? Através do interruptor que ele tem. Então, ele tem aqui o contato do 8 em entrada e vai sair no terminal 7. Então, esse contato que eu vou utilizar. Eu já liguei ele. Então, veja qual é o interruptor do 8 para o 7. E esse interruptor vai ser comandado pelo horário que eu configurar aqui. Então, esse aqui é o BWT40 da Coel. E eu já liguei aqui no 8 e já liguei no 7. Então, no 8 e no 7, aqueles dois cabos ali, eles estão vindo aqui do meu controlador Y39. Tá bom? O Jovem Nerd já foi para casa, foi descansar. Então, eu peguei aqui do terminal 9 do controlador Y39. Mandei aqui para o 8. E peguei ali do terminal número 7. E mandei aqui para o terminal número 12 do Y39. Então, agora eu tenho um sinal digital. E esse sinal digital vai ser comandado agora pelo tempo. Tá bom? Pelo tempo. Agora, vamos verificar. Aqui, a alimentação do meu interruptor horário, eu usei a mesma alimentação elétrica no 1 e no 2. Ele precisa ligar. A mesma alimentação elétrica do meu controlador. Então, está alimentando o controlador, também estou alimentando o meu interruptor horário. E o contato digital, eu liguei no 8 e no 7. Pronto. Agora que vocês já aprenderam a forma de ligação. Agora, sempre que eu precisar usar o setpoint econômico, no caso o setpoint 2, que eu vou configurar aqui com vocês, quem vai determinar que momento vai entrar o setpoint econômico vai ser o meu controlador, o meu interruptor horário, que eu vou configurar aqui junto com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, já fiz a ligação. Já viram como é que eu fiz a ligação. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso configurar o meu controlador para que ele saiba que o sinal digital que eu estou utilizando ali agora vai ser utilizado como setpoint econômico. Como é que você faz isso? Então, primeiro passo, nós temos que saber entrar aqui na árvore de parâmetros do controlador e encontrar aqui os parâmetros relativos às entradas. Então, você vai baixar o manual do controlador e vai procurar os parâmetros relativos às entradas. Então, aqui, esse parâmetro é o IFI. Então, eu vou até esse parâmetro, IFI, ok? IFI, que é relativas entradas. E vou configurar essa entrada IFI como sendo seleção do setpoint ativo. Então, eu vou ter dois setpoints ali. Um vai ser o setpoint normal e o outro vai ser o setpoint econômico. No caso, o SP2. Eu vou usar o SP2 como setpoint econômico. Então, eu vou configurar o IFI como SP2, ok? Eu vou configurar o IFI, então, como 8. Como 8. E, então, toda hora que o sinal relativa à entrada, quando a entrada fechar o contato digital, no caso, esse contato aqui, toda vez que esse contato digital aqui fechar, o controlador, que já vai estar configurado como 8, vai mudar o setpoint do setpoint normal para o setpoint econômico. Então, vamos fazer isso ali agora. E eu também vou configurar o quê? Os setpoint de forma diferente. Esse aqui vai ser o setpoint normal. Vamos colocar aí menos 18. E esse aqui vai ser um setpoint para menos 15, por exemplo. Então, vamos aqui no controlador. Para poder configurar o controlador, entrar na árvore de parâmetros, você vai ter que entrar na árvore completa, tá? O Y39, para entrar na árvore de parâmetros, você vai fazer o seguinte. Você vai apertar P, 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Pronto. Aí vai aparecer aqui. Esse aqui é o setpoint, ok? Então, ó. Esse aqui é o setpoint mínimo, setpoint máximo. Cadê o máximo? Aqui. Então, você vai jogar para cima até aparecer TPP. TPP é para você digitar uma senha. Então, você tem que criar uma senha. Está aqui off. Está sem senha. Então, eu vou criar uma senha. Vou colocar a senha 2, por exemplo. Então, você, para entrar na árvore completa, você tem que colocar uma senha. Então, eu coloquei uma senha 2. Uma senha somente para poder acessar. Agora, eu saio. Agora, eu saio. Agora, o controlador já tem uma senha. Saí. Apertei a tecla U por 5 segundos. Saí. Ok? Agora, eu aperto de novo a tecla P e vou entrar de novo nos parâmetros. Então, ó. Primeiro, você configura uma senha no TPP. Depois, você entra nos parâmetros de novo e agora está pedindo a senha. Agora que está pedindo a senha, eu não vou entrar com a senha, aquela senha que eu coloquei 2. Eu vou entrar com a senha para abrir todos os parâmetros. Anota esse código aí, hein? Anota essa senha mestra. Eu vou acrescentar a senha menos 18. Independente da senha que esteja com essa senha menos 18, você entra na configuração completa. Então, agora eu tenho a configuração completa. Agora, eu consigo chegar até aquele setpoint ali, ó. Até o IFI. No caso, o parâmetro relativo à entrada. E estou teclando aqui para cima, ó. Para poder achar esse IFI. Então, eu vou rapidinho. Vamos achar o I aí. IFI. Tudo com I relacionado a entradas. Pronto. IFI. Achei o IFI. Agora eu vou colocar. Já está até em 8. Eu já tinha feito um teste aqui. Mas ele vai estar normalmente assim, ó. Como 0, tá? Como 0. Sem função. Então, eu vou ter que jogar ele para quê? 8. Eu vou jogar para 8. 8. Apertei para confirmar. Ó. 8. Agora eu informei ao meu controlador que a função da entrada digital, agora, vai ser como seleção do setpoint. Agora, eu já selecionei. Já mostrei para o controlador que ele tem que interpretar a entrada digital como setpoint. 1 ou setpoint 2. Então, agora que eu já fiz isso, agora eu preciso fazer o quê? Configurar os setpoint. Então, eu tenho o setpoint normal. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou voltar. Vou para o setpoint normal. Setpoint. Apertou a tecla P. Você chegou no setpoint. Setpoint está menos 18. Pronto. E agora, para entrar no setpoint 2? É na árvore de parâmetros. Então, eu vou lá na árvore de parâmetros e vou colocar o setpoint 2. Tá no setpoint 1. Vocês já viram esse setpoint normal. Aqui você vai entrar com a mesma senha, menos 18. Pega esse código aí, anota. Senha mestra. E agora, eu vou procurar o setpoint 2. Ó, SP é o setpoint. Ó, está menos 18. E o setpoint 2. Pronto. Já tinha até colocado aqui menos 15. O setpoint 2, você vai colocar na temperatura que você quer como setpoint econômico. Então, pode colocar como menos 15. Pode colocar como menos 16. Tá? Eu coloquei como menos 15. Por quê? Entre menos 15 a menos 13 vai ficar. Mas você poderia colocar menos 12? Pode. Vai depender do produto que você tem armazenado na câmara. Vou colocar aqui menos 14, por exemplo. Então, o setpoint normal é o setpoint que está aqui como menos 18. E o setpoint econômico, que no caso é o SP2. Cadê? Pronto. Está como menos 14. Então, no setpoint econômico, a câmara vai trabalhar bem menos no horário que eu configurar. Então, vai ter uma economia de energia. E sem o risco de perder produtos. Porque se você desliga uma câmara, pode acontecer algum problema durante a madrugada. Pode ser que o pessoal encheu muito a câmara antes de fechar o estabelecimento. E não era para a câmara ficar desligada. Era para ficar ligada. Para pelo menos congelar ou manter congelado aquele produto que entrou uma carga térmica muito grande, por exemplo, no final da noite. Então, se o cliente desliga, aquela mercadoria que entrou, que está com a carga térmica muito alta, vai acabar descongelando os produtos que já estão lá dentro. Então, o ideal não é desligar e sim configurar um setpoint econômico sem o risco de perder produtos. Agora, eu configurei o setpoint econômico e configurei a entrada digital. Agora, o que precisa acontecer? Preciso agora configurar o meu relé de tempo para o horário que eu quero que entre o setpoint econômico. Mas vamos fazer um teste aqui. Eu vou pegar e vou colocar aqui no manual. Então, aqui, esse umzinho indica o estado da saída do relé. Então, no caso aqui, contato 8 com 7, ele está aberto no momento. Ele está aberto e, com isso, o meu controlador está no setpoint normal. O setpoint normal. O setpoint que está marcando menos 18, ok? E quando o meu relé de tempo, esse contato aqui, que está indicando 1, ele estiver com a bolinha acesa e colocar aqui R1 aceso, vai indicar que fechou o contato do 8 com 7. E aí, nesse momento, o controlador vai mudar para o setpoint 2. Eu vou verificar isso manualmente. Eu vou no manual aqui, vou jogar para o manual. Então, eu vou fechar o contato ali manualmente, não pelo horário. Então, vamos aqui. Olha só como já foi para o setpoint 2. Bom, será que vocês viram? Já foi para o setpoint 2. Deixa eu voltar ali. Setpoint normal. E agora eu vou de novo. Agora está no normal, está no automático. E agora eu vou jogar no manual para poder mudar ali. Viram que já mudou para o setpoint 2. Agora está ativo o setpoint 2. O setpoint econômico. Agora você só precisa fazer o quê? Está funcionando. Está tudo configurado certinho. Agora eu só preciso configurar o horário que eu quero que isso aconteça. Eu quero que o controlador, no momento, está no setpoint econômico. Eu quero que o controlador entre no setpoint econômico, em que momento, em que horário. E aí vai depender de cliente para cliente, o horário de fechamento do estabelecimento. Então, você vai configurar aqui esse horário. Então, deixa eu voltar para o normal. Setpoint normal. Voltou para o SP, que no caso é o setpoint normal. E agora você vai configurar aqui. Alguns amigos acham esse tipo de controlador, interruptor horário, chato de configurar. Mas não é. O negócio é que, às vezes, você ainda não se acostumou. É bem simples. Aqui a gente tem um símbolo aqui de relógio. De um relógio. Aqui você configura o horário. Então, você vai apertar aqui, por favor, pessoal. Me informem aí que hora é a hora certa aqui no Rio de Janeiro. Horário de Brasília, certo? Será que está certinho isso aqui? 8h25. Está fazendo sentido para vocês, pessoal, como se faz isso? Está bom? Deixa eu configurar. Deixa eu verificar o horário aqui, certinho. 8h27, 8h25. Vamos acertar ali. 8h27. Na verdade, ali está 8h25. Vamos acertar ali. Vamos lá. Você vai apertar aqui a tecla, símbolo de relógio. Apertou. Começou a piscar aqui o 20. Então, se eu apertar aqui, para cima e para baixo, é onde você muda. 21h. Voltei para 20. São 20h. Agora, nessa setinha aqui para o lado, você pula para o próximo parâmetro para você mudar. Então, eu não quero mais mudar a hora. Aqui eu mudo. Ok? Para cima e para baixo. Mas eu não quero mudar a hora. Eu quero um minuto. Então, eu vou apertar aqui, ó. Dessa setinha para o lado. Para o lado, veio para o minuto. Agora, eu vou colocar 27. Então, 25, 26, 27. Pronto. Quero mudar agora o dia. Olha aqui. Aqui em cima está quarta-feira. Eu venho aqui e aperto a seta manual aqui de novo, que vai jogar para o lado. Jogou para o lado. Começou a piscar ali o dia. Quarta-feira. Vamos dizer que é quinta. Sexta. E pronto. Vou voltar para a quarta. Deixa eu voltar ali para a quarta-feira. Terça. Quarta-feira. Prontinho. Quarta-feira. Agora aperto de novo aqui, ó. Voltou para cá. Quero sair daqui. Já acertei o horário. Agora vou apertar o relógio de novo para sair fora. Pronto. Saí fora. Já acertei a hora. E acertei o dia. Aqui, ó. Acertei o dia. Quarta-feira. E acertei o horário. Agora eu quero fazer uma configuração. Quero configurar para que o meu relé ligue. Feche aquele contato, que é a entrada digital. Eu vou colocar aqui, ó. Oito e trinta. Tá bom? Oito e trinta para que ligue e feche aquele contato. Então eu venho aqui em programa. Programa. Programa um. Esse é o primeiro programa. E aqui, ó. Mostra o símbolozinho. A bolinha aqui. Para ligar. Então, sinal de um. Com a bolinha para ligar. Ligar que horas? Então eu vou colocar aqui vinte horas e trinta e um minutos. Vou colocar aqui, ó. Para ligar as vinte horas e trinta e um minutos. Deixa eu segurar o botão. Ó. Vinte horas. Opa. Vinte horas. E trinta e um minutos. Da mesma forma. Aperta a seta para o lado, ó. Setinha aqui para o lado. Vou botar trinta e um minutos. Posso demorar um pouquinho nessa explicação? Vou colocar trinta e um minutos. Cadê? Trinta e um. Trinta e um. E aperta a seta de novo. Quando eu apertar, vai perguntar quais dias. Eu vou deixar assim, ó. Todos os dias. De segunda a domingo. Ok? Segunda a segunda. Se quiser mudar os dias, só é apertar aqui, ó. Para cima e para baixo. Apertei para cima. Só segunda. Só terça. Só quarta. Só quinta. Só sexta. Só sábado. Só domingo. Agora. De segunda a terça e quarta. Segunda a terça, quarta e quinta. Segunda a terça, quarta e quinta. Sexta e sexta. Segunda a terça, quarta, quinta e sexta e sábado. E agora. Só sábado e domingo. E agora. Só segunda, quarta e sexta. E agora. Só terça, quinta e sábado. E agora. Só quinta, sexta e sábado. E agora. Todos os dias. Ok? Tá tudo ok? Programei. Programei. E para desligar. Agora o dois. É para desligar o sinal. Eu vou ligar o contato. Às vinte horas e trinta e um minutos. E desligar. Que horas? Eu vou colocar vinte e trinta e dois. Trinta e três. Tomara que eu faça rápido. Então, ó. Vou colocar aqui vinte. Vou rapidinho. Senão já vai acionar. Vinte e trinta e três. Vinte e trinta e três. E vamos ver que isso vai acontecer na prática. Botar trinta e três. Botei trinta e um. Agora vou botar trinta e três. Pronto. Aperta aqui. Todos os dias. Ok. Para eu poder sair, é só apertar o relógio. Ou programa. Apertei o relógio. Pronto. Olha só, pessoal. Vinte horas e trinta e um minutos. Vai fechar o contato, ó. Vinte horas e trinta e um minutos. Vai entrar o sete ponte dois. Tá bom? Então, espero que você tenha pego aí o funcionamento. Como se faz para poder gerar uma economia de energia para o cliente. Gerar essa solução. Vou ficar de olho aqui. Vinte horas e trinta e um minutos. É para entrar o sete ponte econômico que eu configurei ali. E vamos verificar isso aí acontecendo. Através da configuração de um interruptor horário. Em conjunto com o controlador, você gera essa solução para o cliente. Tá? Esperar aqui, ó. Trinta e seis. Já vou mostrar ali, ó. Agora, ó. Vinte horas e trinta e quarenta e poucos segundos, ó. Trinta. Então, em trinta e um. Eu acho que foi isso que eu configurei. Vai entrar no sete ponte econômico. Vinte e trinta e um. Ó. Cinquenta e três. Vamos ficar de olho agora aqui, ó. Vamos ver se vai entrar o sete ponte econômico. Foi trinta e um ou foi trinta e dois que eu configurei, pessoal? Ó. Trinta e um já foi. Não foi. Deixa eu até verificar se tá trinta e um ou tá trinta e dois. Programa. Foi trinta e um. Só que eu deixei no manual aqui. Vamos voltar? Vamos lá. Deixei no manual. Agora sim. Tá em automático. Olha só. Aqui, ó. Eu tinha deixado, ó. Em manual. Agora tá no automático, tá? Então, eu dei mole e deixei no manual. Agora tá em automático. Ali, ó. Alto. Vendo ali alto. A setinha pro automático. Então, eu não ia ligar nunca que eu tinha deixado no manual. Então, tá no sete ponte econômico agora, que entrou às vinte e trinta e um. E agora é pra sair, tá? Agora é pra sair. Vamos ver. Trinta e três é para sair do sete ponte econômico. Aqui tá no sete ponte econômico. Esperar ele sair. Trinta e dois. E agora em trinta e três é pra sair do sete ponte econômico. Boa noite pra todos. Depois, ó. Salva essa live. E também compartilha. Principalmente com clientes. Às vezes vocês têm cliente da refrigeração comercial. Quer gerar essa solução pra eles? Não, chefe não erra. Chefe se atrapalha. É isso aí, Tec Wesley Fernandes. Obrigado aí pela força. Ok? Se atrapalha. Se engana. Rapaz, todo mundo erra, hein? Também cometo minhas gafes aí no campo. Mas o importante é não permanecer no erro. É buscar informações. Buscar cada vez mais conhecimento. E não permanecer no erro. Essa é a grande sacada. Vamos lá. Pronto. Agora, ó. Saiu e voltou para o sete ponte normal. Verão só? Entrou para o sete ponte econômico. E saiu. Então, de acordo com o horário que você configurar, vai entrar e vai sair do sete ponte econômico. Tá bom? Então, você vai configurar. E é sempre bom fazer esse teste, tá? Fazer esse teste aqui que eu fiz. Quando eu faço esse teste no campo, eu não faço esse teste mudando aqui, ó. O horário. Que é para acontecer isso. Não. Eu configuro para o horário que o cliente quer. E eu modifico a hora. Tá? E depois é só modificar a hora. Porque, olha só. Nesse momento, tá tudo certinho. Tá em automático. Então, o que eu faço quando eu configuro isso no cliente? Eu pego aqui, ó. E programo, ó. Para o horário. Programar, por exemplo, para meia-noite. Vou jogar aqui em meia-noite, ó. Zero, zero. Zero. Agora os minutos. Eu programo dessa forma, ó. Eu coloco aqui em meia-noite. E para testar, eu faço dessa forma. Olha só. Botei meia-noite. Pronto. Vai ser todos os dias, de segunda a segunda. Então, tá ok. Então, agora... Ó. Aperto os dias. Tá ok. E agora eu aperto o quê? O setpoint 2. Pronto. Aqui é o 2. Aqui é para desligar o contato. E aqui eu vou colocar 6 da manhã. Eu configuro dessa forma. Vou jogar aqui para 6 da manhã. 6 da manhã para poder voltar ao normal. O setpoint normal. Vou botar aqui 6 horas da manhã. Olha aqui. Vamos chegar aqui em 6 horas da manhã. Pronto. Eu configuro dessa forma. Todos os dias, de segunda a segunda. Tá ok. Vou apertar o reloginho. Pronto. Configurei. Configurei. Meia noite. E configurei para sair às 6 da manhã. Agora, o que eu faço? Ao invés de eu modificar lá, eu faço o seguinte. Eu modifico o horário. Então, eu faço o seguinte. Eu venho aqui no horário e coloco como sendo... Simulando que seja o horário de meia noite. Então, eu vou colocar 11h59. Vou colocar aqui 23 horas. E agora eu vou botar 59 para eu poder simular. E ver isso acontecer. E boto 59. Depois eu acerto o horário de novo. Eu faço isso no campo. Tá? Então, ó. Vou jogar aqui para 59. 11h59. Como se fosse... Pronto. Apertei o relógio. Prontinho. Agora, quando bater aqui meia noite, tem que entrar o setpoint econômico. Tá bom? Vamos verificar se isso vai acontecer, pessoal. Enquanto isso, deixa eu verificar aqui que estão jogando tudo aqui. Estão jogando bacia. Estão jogando tudo aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Ó. 23 horas e 59 minutos. Quando bater meia noite aqui no controlador, vai entrar o setpoint econômico. Agora já está no automático certinho. Não está mais no manual. Deixa eu ficar de olho. São 11 horas e 59 minutos e 36 segundos. Pelo menos no interruptor horário, né? Vamos verificar agora entrando no setpoint econômico, ó. Agora, 23 horas e 59 minutos e 50 segundos. 51. Vamos esperar entrar aqui no econômico, ó. 55. Vai bater ali e vai entrar no setpoint econômico, ó. Entrou no setpoint 2, que é o setpoint econômico. Prontinho. Tudo certinho. Agora eu quero simular para voltar, saber se vai voltar da mesma forma. Eu pego aqui e jogo para 5 horas e 59 minutos. Então eu vou no reloginho de novo. Vou aqui em 5 horas e 59 minutos. Que agora, ó. Jogo para o lado e 59 minutos. Apertei o reloginho e pronto. Vou agora verificar se quando bater 6 horas, vai realmente voltar para o setpoint normal. O SP normal. Tá bom? Então, pessoal, essa aqui é uma solução para que você consiga entregar para o seu cliente ou você que tem uma câmara frigorífica, solicitar para o profissional da refrigeração, faça uma configuração dessa, gerando o que? Economia de energia e sem o risco de perda de produto no seu equipamento, na sua câmara frigorífica. Com isso, isso vai acontecer de forma automática. Ninguém vai esquecer de fazer isso durante algum dia. Tá bom? Não vai haver o... pronto, já está voltando. Não vai haver o risco de ter um aumento de temperatura na sua câmara frigorífica e ela acabar perdendo produtos. Ó, 54. Vai voltar agora para o SP normal. Tá bom? E aí você configura esse setpoint, pronto. Voltou para o setpoint normal, prontinho. Uma solução simples, barata, que você pode gerar para o seu cliente. E eu gosto sempre de falar, né? Cliente quer ver problema solucionado. E o profissional que se destaca nesse mercado, tanto na refrigeração, climatização, seja qual for, é o profissional que gera a solução, tá? E o cliente preza por quê? Por economia de energia e também sem trabalho. Quanto menos trabalho o cliente tem para gerenciar o seu estabelecimento, o cliente quer ter a preocupação dele em ganhar, em vender. E a preocupação com os equipamentos, ele ainda tem que pensar ainda em como é que eu vou economizar energia. Se ele encontra um profissional que tem essa solução para ele, e que ele não precisa mais se preocupar com essa parte de geração de economia de energia, que o profissional já chegue com soluções para esse cliente, esse técnico é visto de outra forma. Então, quer fazer um investimento? Invista em você, invista em conhecimento e gere soluções para os seus clientes. E soluções que geram retorno no bolso do cliente, rapaz, aí é que o técnico é melhor visto ainda. Quando você gera essas soluções, que geram economia de energia, geram maior retorno para o cliente, o técnico é visto de outra forma. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Salvem essa live, peguem essas dicas, e se possível, quando aplicar uma solução dessa, não esquece de me marcar aqui no Instagram, e não percam as aulas da Semana do Refrigerista. Quem ainda não sabe, se cadastra, o link está no perfil, bem no meu perfil. Só clicar na minha foto, vai ter um link lá para muitas aulas que eu vou entregar durante a Semana do Refrigerista. Beleza? Então, pessoal, um abraço, fiquem com Deus, uma boa noite a todos e tchau, tchau. Depois eu faço uma outra live aí para poder bater um papo, tá bom? Um abraço.